Hoje é terça-feira, o céu borrou a cor Ó minha mão do céu, ó meu pé do chão Ó minha mão do céu, ó meu pé do chão Eu não ouço vocês, eu não ouço vocês Mais alto, eu não creio em vocês Só acredito no semáforo Só acredito no avião Eu acredito no relógio Só acredito Hoje é terça-feira E o céu se põe debaixo do tapete Um tesouro Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, não Só acredito no semáforo Só acredito no avião Eu acredito no relógio Acredito no coração Não, não, não Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Todos os meus amigos Todos os seus amigos Todos os meus amigos Todos os meus amigos Todos os meus amigos Voam 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 Com olhos de anis Com asas de fogo e meus olhos cheios de mágoa, então Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Todos meus amigos, todos meus amigos Querem morrer Querem morrer Querem morrer Querem morrer Querem morrer Querem morrer